Música Gente amada, gente querida, vocês que curtem o meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje é uma quarta-feira, dia 20 de dezembro, e o Natal está chegando. Decidi então aqui de coração deixar uma mensagem muito especial para vocês que seguem o meu trabalho, pelo que eu sou muito grato, deixar essa mensagem especial de Natal para vocês de todo o coração. Para quem me segue há muito tempo, essa mensagem já é conhecida. Mas é a primeira vez que eu trago esse texto como uma mensagem especial de Natal. Vamos lá. Lá vem o Natal. Para um monte de gente isso significa que a família toda, sendo ou não, terá que estar unida para passar o atestado social de união. Lá vem o Natal. Para um monte de gente isso significa que pessoas que acabaram se odiando devido ao convívio compulsório, terão que estar juntas dando provas de que, pelo simples fato de estarem juntas, nesse dia e no almoço do dia seguinte, se amam. Lá vem o Natal. Para um monte de gente isso significa que filhos de pais separados e em conflito nessa data, reduzidos a meros números de placar, terão que ser divididos em duas ou mais partes para conferirem pontos iguais aos ex-cônjuges na maldita contenda explícita ou implícita pós-separação. Lá vem o Natal. Para um monte de gente isso significa que o sorteio para a eleição do amigo secreto revelará se inimigos declarados terão que trocar presentes ou se presentes inúteis revelarão animosidades secretas. Lá vem o Natal. Para um monte de gente isso significa que terão que aturar desafetos, desafins ou um bando de pessoas inconvenientes para poderem estar ao lado de um ou dois entes realmente queridos. Lá vem o Natal. Para um monte de gente isso significa que rituais outrora nascidos do carinho terão que ser repetidos para simular um carinho que não mais existe. Lá vem o Natal. Para um monte de gente isso significa que passar essa data sozinho é o documento de total fracasso relacional por abandono e absoluto desprezo. Lá vem o Natal. Para um monte de gente isso significa que nessa data acontece um evento chamado Family Fashion Day em que as pessoas desfilam disputando o prêmio Best Fit com quesitos para melhor estado corporal, melhor status financeiro, melhor currículo de viagens, maior quantidade de grifes por centímetro quadrado corporal, melhor aparência de felicidade, etc. Lá vem o Natal. Para um monte de gente isso significa que por tudo isso e muito mais o desejo de um Natal em paz e em harmonia se justifica totalmente. para poucos privilegiados pela coragem de serem e exercerem o que são será uma data feliz como outra qualquer porque estarão como sugeriu alguém amando a si próprios e ao próximo como a si mesmos. Fim de ano é assim. Quase todo mundo fazendo o que não quer, do jeito que não gosta, na hora que não pode para quem não está nem aí e com o recurso que não tem. Aqui de coração, gente, de todo coração, eu desejo que você tenha um fim de ano dos sonhos fazendo exatamente as coisas que o seu coração pedir do jeito que você gosta, na hora que você sentir para quem você ama e que te ama também e com os recursos de que você dispõe tudo isso regado a muita gratidão, afinidade e afeto. Ame-se, ame ao próximo e conviva com os afins, sem culpa. Um ótimo fim de ano para vocês de todo coração, gente. Foco no afeto. Ame-se, 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 am